Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar a dimensão paralela da luta do Mugo contra o Pride Foi uma luta bem da hora, bem intensa, então espero que vocês curtam Eu tava com o Mugo e com uma galera da Eclipse lá no Discord, então vai ter comentário deles, eles vão estar comentando a luta também Então vai ser legal a luta, espero que vocês curtam, tamo junto, valeu e falou Ah, ele tá de Gil Gomes, o Mugo foi pro crime, fez melhor que eu, eu devia ter feito esse daí contra o Mano lá Cara, deu quatro mil de escudo, o Mugo arrancou três e seiscentos em um ataque Isso, mata Cara, hein, olha a passada, mano Deixa eu ver se ele tá com a pagininha lá, não tá com a pagina de diversão não, o Pride é humilde, tá no discernimento, eu acho Então não precisou nem do combo, mano Caralho, deu muito dano o Mugo É a diferença de força, né, mano, é muito alta Agora ele vai com bala O Mugo é doente, velho, setenta e nove milhões Trezentos e nove milhões de cash na conta, aí não tem como O Mugo rouba o INSS, 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 o cara não tá soltando o Roxy não Ah, não, na verdade, o Roxy é interessante jogar, só quando tá buffado, ele não tomou um ataque até agora O cara não precisa quebrar o plano, ah, acho que deu lag Não, acho que ele tá esperando os últimos ataques, pra ver se é... É, depois de ter esperado ele atacar, né Caralho, deu bastante dano, mano Ah, o Kleyby já foi Quero ver ele quando matar esse cara aí, ó, esse véiote É, quero ver matar o véiote, mano, agora Porque o pessoal vai começar a pegar fogo, tá ligado, aí é foda Aí no meio, uma pergunta pro seu canal Faz a pergunta aí, mano Se tiver 1x1 o Hiruzen matar na skill que ele morre, você ganha ou você perde? Eu acho que você ganha, eu acho que quem dá 8 pro ataque que ganha o bagulho Na verdade ele foi esperto, ele parou o meu lâmina pra parar o combo, por isso que ele segurou o Roxy Foi Foi nem um buff Essa chama vai, nossa, vai comer sua vida agora, mano Vai Não perder, foda Não, o Mifune vai dar um dano absurdo, mano, na passada dele agora, mas... Vai É foda, o Roxy é muito forte, mano Aí você começa a ter que bater nele depois, você começa a tomar chama, aí é zoado Parece eu batendo nos caras lá, 85, 202 Olha lá, vai começar a matar agora, final do ataque, porque não tem sustain, não tem os bagulho Porque a ideia, tipo, era o Hiruzen morrer pra levar o Roxy, mas o Hiruzen não morreu ainda Ah, ele tem Roxy agora, tu acha que ele não... Ah, ele tem... Será que mata? Mata os 4, eu já peço Imagina, mata os 4, filho Caralho Nossa Ah, matou o Hiruzen, era o que o Mugo precisava Acabou Essa estratégia é boa, mano, pra enfrentar a estratégia do Gilgomes, porque você leva a galera pra baixo pra matar o Naruto e o Hiruzen 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 pra matar o Naruto. O Hiruzen pra matar o Hiruzen quando ele morrer Aí, tipo, o Punho fica atacando o Skudo eternamente lá, sem dar dor E agora você ganha, ó Aí, tipo... Ah, bom que ele não tem ataque, né? E você vê que é uma comp tão forte que, tipo, ele jogou de igual pra igual contra o Mugo, mano, e o Mugo, tipo, é um absurdo em força A diferença de força é gritante É 25k de diferença aí, tipo, o cara jogou de igual pra igual De tão idiota que é a compa Tem que dar ban nessa compa aí, velho Ah, deixa eu tirar o Han aí e acaba Agora... Agora já era, porque agora ficou ruim Eita, pode até turno dar se quiser É, agora, tipo, não tem mais o que fazer Eu acho que acabou Caralho Caralho, foi tenso o bagulho, mano O Roxy tava dando dano monstro ali Se ele for mudar alguma coisa agora, tipo, é botar o Roxy na frente do seu time pra poder começar a apanhar mais cedo Ah, então, mas agora nós vamos tentar, o que eu vou fazer pra garantir a presa Não entrou Eita, 20 segundos ainda pra começar aqui a luta deles O Astro não vai entrar, eles são da mesma guilda, cara É, eles são do mesmo bone Entrou agora, sabe? Entrou Eles vão fazer aquelas compas de zoeira Man contra man Nossa, o controle falhou, velho Talvez, hein Eu preciso cantar um narutinho de chakra pra mim enquanto antes, mano Porque é muito bom ficar compa Na mão não Acho que ele não ficou a perder, não Eu acho que o único que não é do bond deles lá é o Duarte O Duarte, que é de outra guilda O top 3 lá, que é o Erkema, o Astron e o Eduardo, é tudo mesmo aqui Imagina que chatice que é, mano Olha, o Pride já Já botou preparado aqui, mano Vocês vão ver o do mundo Imagina que chato Do... Top 5 é daqui da nossa guilda Eita, é isso Acho que é H2 Olha o Mugo fazendo muguices Lá vem o Mugo Com as comps diferenciadas dele Ô Mugo, não levando dois planos, mano Você tá lindo Só vai Não, eu vou usar a comp de Gomes, só que de lâmina É mentira Sério? Sério? Caralho, vai dar bom, mano? Porque você vai pegar a vida batendo Ah, então O foda é que você não tem escudo É Eu não tenho escudo, mas... E sua lâmina bate, né O que você pode fazer é botar sua lâmina pra se curar Ou não, recuperar a chakra É, bota o lâmina pra se curar, tá ligado? Porque aí ele não bate e não pega fogo E o cara não vai combar... Não vai combar 30? Exatamente Eu acho que não, espero que não O Narotinho comba 30 Porque é por isso que... Será que eu... Ah, vou assim mesmo, foda-se Depois eu troco O bug é muito idiota, feio Vai com a minha comp, mano Você ganhou essa porra Ah lá, falei que ele ia botar o roxo ali na frente do Narotinho Ai, caralho Mas aí sabe o que acontece? É que ele não tá jogando como o Diogo Gomes Porque aí Ele é obrigado a botar o punho ali embaixo Em... Em campo de ninjutsu E não campo de... Resistência Em resistência Se ele tiver aquela... Com a pagininha lá De diversão Daquelas pragas lá É... Quem tá pegando a resistência ali É o... É o Bi, eu acho E não o punho O bug tá pegando o chakra O bug tá pegando o chakra Só não bater e pegar fogo Ah, mas se você batesse Você ia bater no Bi, né mano? É, mas eu não sabia, né? É, gente, eu não sabia Ai, caralho Que bosta, feio Olha o que o Mogo fez, mano Até o Mogo tá se convertendo Pra Diogo Minha agora Mas já, Mogo? Caralho Caralho Nem comba esse bagulho, mano Nossa, Feio Você tá de queda voo Nossa, quantos queda voo você botou Nossa, não vi invocação Vacilei Ele botou a cobra Tipo, ele vai Queda voo eternamente Queda voo Queda voo Ai, caralho O bug é a melhor pessoa, mano Ah lá, queda voo Nossa, ele vai Queda voo eterno Como esse Roxy vai dar muito dano? Nossa, Feio Deu dano pra porra, mano Caralho, Feio Essa página de extermínio dele Tá absurda Mas, olha Mas o Roxy não tem bagulho de dano ali na frente Mano, o Mogo tá fodido Ele é o Mogo Vai perder? Você tá ligado, né? O Roxy se curando Batendo, cara Ai, caralho O Mogo é muito troll, mano Ô, Mogo Não tem jeito, cara Eu vou logar na conta do Mogo lá, rapidão Peraí Vou dar DC, né? Você não vai matar aquela porra Ó, o Mogo vai usar o naruti de chakra agora Ou não Ah, ele estrou na última É Ó, porra Caralho Caralho, que dano foi esse? Olha o selamento como vai, moleque Dá mais dano, hein? É bufado o selamento Mano, se eu ganhar eu vou dar muita risada, velho Ô, você tá trolando demais, mano Com esse comp sem combo aí Também que não dava tempo de apostar, velho Ia perder moedas Ô, sorte que eu não apostei no Mogo Na moral, eu aposto tudo no pride Porque dava mais moedas se ele ganhasse Ai, cara Olha lá como o Mogo vai Ô, você foi aonde, Mogo? Espero que seja no punho Nossa, Mugão Tá afiado hoje, hein? Caralho, Mugão Tá afiado hoje, hein? Olha lá E pega essa cura duas vezes Pegando chakras Então, Fê Nossa, melhor estratégia Olha lá Olha aqui Olha lá Olha esse lâmina, como vai? Botando a mão nas espadinhas ali pra curar vida Quem é Garras perto desse cara? Cura mais que a garra Todo mundo se corando agora no ataque básico, aí os três vezes se corando no ataque básico. Eita porra, agora fodeu, mano. Olha o dano. Tá bom, hein? Verdade, tio. O Mungu nem combo tem, velho, caralho. Vai acabar o roxo contra o roxo, se eu lutei. Talvez. Vai acabar, tipo, os dois do Mungu ali, e o Mungu tem que levar o punho, mano. É, levar o punho dá bom. O Mungu tá selado eternamente ali, então... Caralho, feio, você falou o dano que você deu, mano. Você bugou, você hackeou o jogo, velho. Repelimento, fi, eu foquei no narutinho, não no punho. Caralho, você tá inteligente, Mungu. O que eu tô acontecendo com você, mano? Você tá absoluto no jogo, velho. É a cerveja, velho. É a cerveja. É, mano, você tá foda. Fodeu, mano. O Raul dormiu, velho. O Raul saiu, mano. O Raul tomou uma vassourada lá. Desmaiou na frente do computador. Ai, caralho, foi gancado lá. Ai, caralho. Eita porra. Caralho, e essa cobra aí? Matou. É, agora não tinha como se lâmina, você não tá curando mais, porque tá pegando fogo. Não é a anta também. Ele pega, ele cura. Ah, cura. Ela tá curando. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, que divertido. Que fase, feio. Eu tô gravando isso, não acredito que eu tô gravando isso. Tem a luta do Eduardo Cash lá, mó emocionante. Acabou o Lixens Caminhos. Luta lá, pô. O Lixens Caminhos é a luta, mó emocionante lá também. E eu tô gravando o Mungu, sem combo, com a Copa de Gil Gomes de Lâmina. Meu Deus. Turno 10. Ô, solta as skills aí, não tem nenhuma? Só tem nada, eu tinha. Tô esperando até o último segundo. Solta as skills aí. Solta as skills. Ih, eita porra. Agora fodeu, mano. Olha o dano. Solta logo antes que burra. Caralho, filho. Ele vai ganhar por vida. Nossa, ele vai ganhar por vida. Rei do porra. Nossa, você vai perder por vida, Mungu. Você vai perder, sei. Nossa. Não, eu ganhei. Falou, Mungu. Perdeu, mano. Você perdeu. Mano, 300 de vida. Caralho, filho. Meu Deus, Mungu. Você trollou demais isso aí. Mungu lançando tendência nessa porra, caralho. Tendência autista. Tendência autista.